Que herói é o quilombo, na passarela, exaltando em poesia e aquarela A saga de um grande guerreiro, resumindo os papas, no mar do elfa Herdeiros, herdeiros, na manhã frica sagrada Trazidos ao sul, para trabalhar na chagueada Quando os feitos da força, a magia da fé, luz e ormãs Nem primazia o candomblé, em pelotas a força dos ancestrais Iemanjá, Oxum e Alçã, são regentes orixás Nesse cenário abordou o seu de luz A luta pela liberdade, o seu destino conduz Para o Elfadeiro, nesse chão, descreveu uma história de resistência à opressão Negro valente, forte e consciente, combateu A serra dos carnes, a serra dos carnes, o enviado de axalá construindo Força, percorrinha e dignidade, da tua comunidade assim surgiu Quando amesticou o perigo pelos índios adorados A tribo conquistou veneração O acordo foi selado Para a sua proteção O toque do sultado é mais que uma prece É a luz de louvor que o negro fortalece A corujatão Em defesa dos quilômetros contra a discriminação Igualdade é o direito E agora, gente? E agora? E agora? E agora? E agora? Pode sacudir? Canta a Niterói A Niterói é meu quilô Vamos lá, vamos lá! Alegria, gente! Alegria! Tá bonito, meu povo! Quer dizer, tá bonito? Tem um colorido já diferente O sol já faz com que as cores fiquem mais vivas, né? Como o Sérgio já tinha dito Na verdade, a gente tem essas alegorias Um pouco menores Em comparação às escolas que a gente viu passar anteriormente Algumas com dificuldade nas saias dos carros Inclusive, o primeiro carro passou aqui O navio negreiro Naquele mesmo carro, o destaque principal Já a saia caindo, aparecendo os ferros Então, a gente vê, assim, as alas Num número um pouco menores, né? E alguns problemas de acabamento Nos carros alegóricos Esse carro que vem passando logo aqui na frente Que fala sobre as charqueadas O carro representando Não é? É uma meia água Fizeram uma meia água do carro Representando os casarios lá de Pelotas Poderia ter Uma questão de construção um pouco melhor Para não ficar literalmente Numa meia água Com um telhado Entendeu? Que a gente sabe que é um telhado atual E são questões Que acabam complicando E acabam tirando pontos preciosos Para onde fica Agora a gente visualiza A Ana Tarragou Segunda porta-bandeira Da Acadêmicos de Niterói Vem numa proposta Bem africana De fantasia Bem empolgada Girando bastante Bem bonita Infelizmente um diretor Entrou em pleno A coreografia do casal Para de repente Atrapalhar o desenvolvimento Isso é uma pena Isso mostra Entendeu? Que ainda temos diretores Que não tem esse cuidado E que atrapalha a evolução De um casal de mensagem Para da bandeira Em defesa dos quilombos Contra a discriminação Igualdade É agora, gente É agora É agora É agora É só sair do chão Vá Conta a Niterói Alegria, 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 alegria A passarela Exaltando em poesia e aquarela A saga A saga de grande guerreiro Dos zumbis, dos copas Lá no meu padeiro Conta a Niterói Daqui da cabine A gente também consegue visualizar Sérgio Assandrinha Sandra Tarragoa De coordenadora ali da filha Como segunda porta-bandeira Da Acadêmicos O carro que vem Já encerrando o desfile Que é a terceira alegria Homenagem a Manuel Pandeiro Padeiro, desculpe, os zumbis dos pampas Na realidade Vem uma Uma carroça Uma carruagem E vem Uma escultura De um ser mitológico Não é? Eles somente Pintaram Essa escultura Mas se vocês notarem Ela tem toda a característica De um De menos O Manuel Padeiro Que é o O que se refere ao enredo Escreveu uma história De resistência à opressão Lembro valente Forte e consciente Combateu Na cela dos TAPs Na cela dos TAPs O enviado de Oxalá construiu Com sabedoria Pegado aqui De onde nós estamos Forte Vibrante Dando conta do recado Até porque É bem a linha Do que o próprio Leandrinho gosta De puxar os sambas Sambas fortes Sambas pegados Sambas que a bateria venha junto E já tem notícia lá da dispersão Com o Thaís Valdasso Que está ao lado Da porta estandarte De acadêmicos De Niterói Fala aí Thaís Nilton Eu converso agora com a Kelly Que é a porta estandarte Kelly mesmo já De manhã em Porto Alegre Segunda-feira Última escola a desfilar A comunidade compareceu em peso E está aí Guerreira nas arquibancadas Alegres Empolgadas Como vocês integrantes Com certeza A comunidade de Niterói É muito forte É muito guerreira E estamos aqui juntos Vamos trabalhar Acredito que realizamos Um ótimo desfile E vamos esperar pelo resultado A gente começou a perceber Assim o pessoal Nas arquibancadas Começou a levantar Conforme vocês iam passando E aqui na dispersão O pessoal já assiste em pé E aplaude É verdade A Niterói é uma escola Muito querida por todos Tá certo Obrigada Está aí a Kelly Então que é a porta estandarte Da escola Última a desfilar Nesta segunda-feira Porque à noite Tem mais seis Em Nilton Pois é Amanhã tem mais Tchau 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 Tchau